Então galera, como vocês viram pelo título aí? Tamo aqui com o Honda Civic E é o seguinte rapaziada, vamos falar aqui Foi mal aí pelo vento, tá? Acho que o vento está atrapalhando bastante Mas vamos falar aqui sobre os pontos negativos Confesso que tem, pô, eu começo que foi um pouco complicado de achar esses pontos Mas tem vários, na verdade, pontos negativos que eu acabei encontrando aqui E eu vou compartilhar com vocês, entendeu? Porque muita gente, tipo, não fala isso, né? Então é o seguinte, não tem pontos negativos Acabou o vídeo por aqui, tô zoando Mas é o seguinte São pontos negativos que não atrapalham muito no dia a dia, tá ligado? Tipo, atrapalham, mas não atrapalham, entendeu? Mas não existe carro que não tem ponto negativo, né? Então é o seguinte, vamos falar aqui pra vocês Eu tô com uma lista aqui Tá? Tá, já vi aqui, a primeira coisa é a seguinte, rapaziada Eu já vou vir até aqui já Primeira coisa na lista é isso daqui, rapaziada É isso daqui, ó, se liga Primeiro ponto negativo É isso daqui, ó Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma luz? Isso aqui é uma luzinha que eu comprei Na internet Por quê? Porque justamente isso Ele não tem, ó Ele não tem luz nenhuma no porta-luva, tá ligado? Ele não tem luz nenhuma no porta-luva Isso é uma coisa muito ruim Tipo, pô, a noite, assim, tá ligado? Acho que a maioria desses carros japoneses Na verdade não tem nenhuma luz no porta-luva É, tipo, Honda em geral Acho que Toyota também Não sei, não sei Mas esse não tem luz no porta-luva E, pô, tem vezes que você precisa usar, tá ligado? Pra achar alguma coisa E tem que usar lanterna no celular, entendeu? E é muito ruim Outro, segundo ponto, galera Esse é um ponto crucial Esse é o ponto, eu juro pra vocês Que mais me enche o saco Tipo, assim, que eu mais, é... Que eu mais acho ruim No carro é isso daqui, ó Como vocês podem ver O carro Ele tá com mola esportiva Ou seja, a frente aqui Principalmente a frente, né? Ela tá bem mais baixa do que o normal E olha aqui, rapaziada Pra quem não sabe O carter O famoso protetor de carter Cadê? Cadê o carter? Ah, o carter tá ali, ó Ele não tem protetor de carter Isso que tá Ele não tem nenhum Aqui já é o carter Tá ligado? Essa caixa preta ali embaixo Já é o carter Pra quem não sabe o que é o carter Como funciona O carter Ele é responsável por Armazenar todo o óleo do motor Entendeu? Aí o que acontece? Pra girar o óleo no motor Ele, tipo, pega do carter Entendeu? O que que isso significa? Resumindo que se Pega alguma coisa Cara, aí é muito baixo o carter Entendeu? E não tem protetor, galera Não achei pra comprar em lugar nenhum Protetor Porque eu acho que pra esse modelo Não vem Eu vou ter que mandar fazer Específico pro meu carro Porque não tem protetor de carter E é o seguinte Se porventura Já aconteceu Já aconteceu já De eu pisar em alguma coisa Entendeu? De eu passar por cima de alguma coisa Pisar é foda Passar por cima de alguma coisa E bater no carter Já aconteceu Mas se porventura Acontecer de De rachar o carter E eu não ver Fora que se rachar o carter E vazar óleo Já vai ter um prejuízo legal Só que se rachar o carter E eu não ver E continuar andando Vai sair todo o óleo no motor O motor vai rodar Vai ficar rodando Sem óleo nenhum E vai começar A desgastar tudo Entendeu? Então cara Tinha que ter um protetor de carter Isso que eu fico mais puta Tinha que ter um protetor de carter Nesse boneco aqui não tem Eu não vi em nenhum lugar Pra comprar O terceiro ponto O terceiro ponto É aqui dentro Tá O terceiro ponto É aqui dentro Cara Olha como é que tá sujo Isso aqui Olha aqui Tá sujo pra caramba É o seguinte É isso daqui O ponteiro de combustível O ponteiro de combustível O que acontece Com o ponteiro de combustível Todo mundo que tem esse modelo Esse modelo aqui Esse carro Reclama do ponteiro Porque o ponteiro é meio maluco Ele oscila bastante Entendeu? Só que é o seguinte O meu ou não O meu Eu não senti isso O que acontece Nas curvas Ele sim Ele mexe pra caramba Mas depois que você tá Em uma reta de boa Ele fica normal Entendeu? Ele marca certinho Só que a maioria das pessoas Reclamam que Que Ele não marca certo E tudo mais Comigo não aconteceu Comigo não aconteceu Por isso que é um ponto Que eu não vejo muito Reclamar Porque comigo Ele sempre marcou certo No vermelho ali Realmente é a reserva dele Entendeu? Ah, falei isso Outro ponto Já vou emendar também Em outro ponto negativo Aqui Então é o seguinte Resumindo isso Ele A maioria dos carros Desse aqui Ele não marca direito Tá ligado? Ele é meio louco Já aconteceu o caso De ele deixar Algumas pessoas na mão A pessoa achar Que tem bastante resoluída Só que no final já acabou Entendeu? E já vou emendar também Em outro ponto negativo Que é o seguinte Rapaziada Que tipo Pô, ele não tem Ele não tem Em nenhum lugar aqui Luz Que tá na reserva Entendeu? Ele só fica Naquele vermelho ali Ele só fica no vermelho Ele gruda no vermelho Ele afunda no vermelho Com vontade E Mas ele não avisa Mas ele não avisa Que tá na reserva Entendeu? Você tem que tipo Ver que o vermelho É reserva Só que seria interessante Né rapaziada Acender uma luzinha ali Só pra avisar pelo menos Pra você ter uma noção De quanto ainda o carro roda Por aí Entendeu? Então rapaziada Aqui o próximo ponto negativo Que eu tava vendo aqui É sobre o aquecimento Do carro Né? Esse modelo aqui Bastante gente Também a maioria Eu também já sofri no começo Reclama do Que super aquece o motor Entendeu? Se você puxar várias vezes seguidas Assim O motor Ele sobe a temperatura E passa da metade Entendeu? E eu já sofria bastante com isso Já passou bastante da metade Meu Só que Eu não sei Tipo Como resolver isso Certinho O que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu abri o capô Né? Deixei uma frestinha ali Pra Pra circular o ar melhor E tirei o catalisador Aí tipo Melhorou 80% Entendeu? Só que a maioria das pessoas Troca tudo Do sistema Do radiador Eles trocam o radiador Faz um monte de coisa Entendeu? A maioria das pessoas E também resolve o problema Mas originalmente Esse carro tem um probleminha assim Que você não pode puxar Muitas vezes E ficar esgoelando Que ele sobe a temperatura O bom que os outros pontos negativos É tudo aqui dentro Tá Outra coisa rapaziada É isso aqui Um ponto negativo Só que tem que levar em consideração Que o ano do carro Entendeu? Então Vamos supor que Dá uma desculpa É isso daqui rapaziada Tem só uma entrada No carro inteiro Tem só uma entrada Aqui ó Aqui é um cinzeiro Tá ligado? Mas no carro inteiro Tem só uma entrada De 12 volts Acho que é né? É Mas tem que levar em consideração A época né? Porque isso aqui Nem é entrada 12 volts Isso aqui era um cinzeiro Da época na verdade Tanto que do lado É um cinzeiro Então Tem que levar em consideração A idade do carro Mas é É ruim né Ter uma tomada só No porta luva também Não tem nada Não tem nada na porta luva Mas é a idade do carro né rapaziada E outra coisa também O segundo ponto negativo O segundo ponto negativo Aqui de dentro É isso daqui ó Tá vendo isso daqui? É a luz interna do carro E tá vendo isso daqui? Isso aqui é uma luz também Que eu comprei Na internet Por quê? Porque aqui Aqui não ilumina nada Tá ligado? Essa parte que não ilumina nada A parte que do Essa parte da frente Não ilumina nada Entendeu? Essa parte que não ilumina nada A noite E essa luz aqui é bem fraquinha Fora que eu já troquei por LED A luz aqui é bem fraquinha Então tipo A interna do carro Vai ficar bem escura Aí eu comprei essa luz aqui Na internet Porque Dá uma ajudada Melhora pra caramba Entendeu? Só que o modelo EX Se não me engano Acho que ele tem uma luz aqui Eu não sei Não sei dizer Mas esse LX em específico Tá? É Ele não tem essa luz aqui E a luz interna Era bem ruim Outra coisa aqui Uma coisa que também É relacionado A época do carro né Porque é um carro 99 Então é o seguinte Não sei se vocês conseguem ver Óbvio que daqui Não dá pra ter noção nenhuma Porque tá de dia Só que o farol desse carro Não vai ser o dos melhores O farol desse carro aqui Não vai ser o dos melhores Pra você enxergar a noite Na estrada É interessante você colocar Um farol de milha Alguma coisa Sabe? Pra auxiliar Você dirigir a noite Porque só esse farol original Ele não Tipo Ele é bem Não é muito bom Entendeu? Então é interessante Você comprar Investir Um farol de milha Pra auxiliar A dirigibilidade A noite Porque Esse aqui É complicado Ainda mais que eu uso O isofilme Pra quem conhece O isofilme Eu uso o G20 Aqui na frente No para-brisa Então já é um isofilme Bem escuro Com esse farol Fica um tanto quanto complicado Nosso ponto negativo É isso daqui Entendeu? É isso daqui O que que acontece? Esse aqui é o Como pode dizer? É o máximo que ele abre Tá ligado? Ali também Tipo assim É melhor Se abrisse tudo Ficasse igual Aqui na frente Só que Ia ser bem melhor Né? Só que é um ponto Que pode ser Eu não acho Tão negativo assim Entendeu? É só um detalhe Porque ele não abre tudo Ele fica só Aquele Esse tanto pra fora Próximo ponto negativo Rapaziada É isso daqui Isso daqui Tá vendo isso? Exato Feio a tambor Nas rodas traseiras Freio a tambor Só tem freio disco Na frente Isso é uma coisa que Tipo trava O freio ele é bom Ele trava Ele trava Trava por quê? Porque não tem ABS Mas ele trava as rodas Realmente Só que é aquela coisa O freio a tambor Depois de você Puxar Pisar assim Várias vezes Ele vai esquentando Assim E não vai Ficando com mais Tanta eficácia Entendeu? O freio a disco também Só que o tambor É bem pior E o freio a disco Também Entendeu? Por ser um carro Desse tipo Né rapaziada Pô Carro que No painel Ali Ele chega No painel Ele marca 220 km por hora 220 Tá? Então imagine O carro foi feito Meio que feito Pra chegar nessa velocidade E não tem o freio a disco Nas quatro rodas E dá pra se adaptar Tá ligado? É plug and play Só que É plug and play Só que Pô Você vai investir uma graninha Né? Dá pra adaptar Mas você vai investir uma grana Que o carro deveria ter vindo Assim já de fábrica O NECD é bem melhor Então E já emendando também No outro ponto negativo É que Igual eu falei pra vocês Ele não tem ABS Não tem ABS Por quê? Porque esse aqui é o modelo LX É o modelo LX O modelo LX Que é o mais completo Ele tem ABS Entendeu? Só que é o seguinte Por que que O ABS Teve que vir Só em um modelo específico Tipo Só no top de linha Tá ligado? Por que Porque eu não venho em todos O bagulho que é pra segurança Entendeu? O próximo ponto negativo aqui É o seguinte Nada aqui no painel Nada Ele não tem Ele não tem nenhum tipo de Computador de bordo E por que eu falo isso? Você deve falar A época A época que ele foi De 99 Controle de bordo Não precisava ter Só que galera Se eu não me engano O Vectra Da época Tem controle de Computador Computador de bordo As Blazer Antiga Também tem Computador de bordo Disse que era um carro Não era um carro Era um carro Galera Era um carro Meio que De luxo Entre aspas De entrada ali De luxo Na época Então pô Não ter computador de bordo Tá certo que Eu não vejo muita utilidade No computador de bordo Sinceramente Mas é uma coisa assim Que ele não tem E deveria ter Seria interessante se tivesse Aproveitando que eu tô aqui dentro Rapaziada Também outro ponto negativo É esse daqui É o É o painel Porque é o seguinte Não sei se vocês vão conseguir reparar Acho que não vai reparar Mas olha aqui Acho que não dá pra reparar Então à noite eu vou gravar pra vocês Essa parte Eu tô aqui à noite já E vou aproveitar E mostrar pra vocês aqui Com o LED do Interno Tá vendo? Cara ilumina muito Muito pouco Olha aqui na frente Olha o volante Não ilumina nada Aí eu coloquei a minha luzinha aqui Olha a diferença que já dá Mas a original dele Não ilumina nada Então é o seguinte Rapaziada Eu vou ligar aqui E é isso daqui Vou apagar a luz aqui Interna E vou mostrar pra vocês O seguinte Vocês podem ver Que não ilumina O ponteiro Entendeu? Tipo O painel dele Tá vendo que é de LED, né? Porque o painel original dele Ele já não é muito bom Ele já é meio escuro Amarelado, né? Só que é um pouco Não é tão claro Aí Pra ficar bom mesmo Os ponteiros, né? Eles não são iluminados Eles são Tá vendo? O ponteiro não é iluminado Entendeu? O que dificulta ver Quando você tá À noite Assim Dificulta dar uma olhada Ainda mais aqui, né? Aqui fica bem difícil Mas fora isso É tudo iluminado, né? Até o Até a quilometragem ali É até iluminado Mas o ponteiro não é, cara O ponteiro tinha que ser iluminado Ia ficar um visual Muito mais Muito mais legal Entendeu? O próximo ponto negativo É o seguinte É uma coisa que nesse carro Já não tá o original, né? Já não tá assim, ó Cadê? 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 Ali, ó Você já consegue dar uma olhada, né? O que seria? É a suspensão dele É a suspensão original dele Que não é essa, né? Não é essa que vem A suspensão original dele É uma suspensão, assim Que o carro foi feito Pra ficar confortável, tá ligado? E ainda mais na época Ainda pensa É uma suspensão Pra o carro ficar confortável E uma suspensão de 99 Ou seja A suspensão original dele Ela era bastante Molenga, tá ligado? O carro assim Parecia um navio É... Quando você pegava Quando você pegava Altos dos cidades Tipo Mais de 140 km por hora Mais ou menos O carro assim Parecia, velho Que você Você ficava assim Pulando dentro do carro Assim Tipo O carro não copiava nada As fotos, tá ligado? O carro ele ficava tipo Pulando, pulando E dava muito medo A curva também Ele não... Com a suspensão original Ele não faz muita curva Entendeu? Porque o carro, como eu falei Pode ser confortável Realmente no dia a dia Nas ruas do Brasil ainda Ele era muito confortável E o próximo ponto negativo É ali no cofre O próximo ponto negativo É aqui no cofre, hein, rapaziada É o seguinte Ó É isso daqui, ó Tá vendo aquilo? Aquilo lá, rapaziada Eu vou fechar aqui Então aquilo ali É a correia dentada E por que que é um ponto negativo? É um ponto negativo porque Poderia ser corrente, né? Pra quem não sabe A corrente Era muito mais resistente, né? É... É muito mais precisa Por que Por que Correia dentada É um ponto negativo? Porque se Você estoura essa correia dentada Né? Se você não mantém Essa revisão O motor vai Vai pro espaço Se estoura com a correia dentada Em 99% dos casos Mas pra quem não sabe Pra quem é antigo no canal Já estourou com a correia dentada Desse carro E não acondicionado com o motor Vai entender Né? É ronda Então... Mas é ruim, né, galera? Podia ser corrente, né? Seria um ponto... Um ponto negro Um ponto positivo, assim É um ponto negativo Negativo, entre aspas, né? É só se manter a revisão ali Mas é isso Então, galera Falei praticamente todos os pontos negativos Uns pontos negativos Que eu tive que pensar bastante Tá ligado? Pra fazer esse vídeo pra vocês Que vocês pediram bastante, né? Vocês pediram bastante Eu fiquei pensando Pô, ponto negativo Não sei o que Eu comecei a selecionar Fiz uma listinha ali Então se você gostou, galera Se te ajudou Se ajudou você bastante É... Se inscreva no canal aí Deixa o like Tamo junto Valeu